Nos últimos anos, o câncer coloretal vem crescendo em todo o mundo de forma alarmante. Ele está acometendo não apenas indivíduos acima dos 50 anos, mas também jovens de 20 a 49 anos de idade. Atualmente, a doença é a segunda maior causa de câncer no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele. E o índice de mortalidade chegou a níveis preocupantes. Ela tem origem no crescimento anormal de células do intestino, na região do cólon ou reto, que evoluem para um quadro conhecido como polipose. Geralmente, esses pólipos têm característica benigna, mas podem evoluir com malignidade. Os principais sinais e sintomas são dor e cólica abdominal, perda de peso, cansaço e fraqueza, sangramento nas fezes, massa ou tumor na região abdominal, diarreia e constipação. Fatores de riscos, como sedentarismo, obesidade, consumo regular de álcool, tabagismo, doenças inflamatórias intestinais, dentre outros, contribuem para o desenvolvimento do câncer coloretal. O diagnóstico precoce é possível e fundamental. A identificação pode ser realizada através de endoscopias e pesquisa de sangue oculto nas fezes. Os exames devem ser realizados em pessoas sintomáticas e também assintomáticas. O tratamento inicia com a retirada dos pólipos, sendo encaminhados para a investigação da alteração celular. Se houver a confirmação da malignidade, a quimioterapia, radioterapia e imunoterapia podem ser utilizadas, visando o melhor método para cada caso. Para outras informações, acesse o portal de Bem com a Vida e procure um médico para fazer sua prevenção. Ela salva vidas!